NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje você vai ver como seria o verdadeiro monstro de Elixir. E por que o verdadeiro? Porque, sinceramente, vocês conseguem ver ali na esquerda aqueles dois desenhinhos que são as duas versões que eu mais encontrei da versão, vamos dizer assim, que já saiu do monstro de Elixir. Que é basicamente ali um boneco todo sem expressão, sem muita coisa divertida. Eu pensei, Clash Royale sempre teve um design de personagem muito bom. Então eu quero ver se eu consigo tentar utilizar essa linguagem que eles já apresentaram em outros personagens pra tentar criar o verdadeiro monstro de Elixir. Como que ele ficaria, talvez, ali com aquela linguagem do jogo de verdade. E não só esse bonequinho feioso que eles lançaram aí. Pra quem não conhece essa história, o monstro de Elixir foi um personagem que apareceu de brincadeira em uma publicação do primeiro de abril que Clash Royale fez. Mostrando ali que teria um modo novo de jogo com personagens novos e tudo mais. Mas era tudo uma brincadeira. Mas meio que ficou aí essa lenda do monstro de Elixir. Que eu saiba também, ela vem antes disso até. Mas é esse personagem aí, quase que lendário, desse jogo incrível. Então eu tentei trazer aí aquilo que eu consigo entender de character design, proporção. E algumas coisas que eu gosto pra ver se eu consigo fazer um monstro de Elixir que pareça assim, mais oficial. Que dê uma enganada um pouquinho melhor. Quando a galera olha e fala assim, peraí, isso aí parece de verdade. Uma das coisas que eu tentei fazer com esse design é trazer um sorriso pro personagem. Mas por que, Guilherme? Porque vendo ali o personagem de cima, como era naquela primeira imagem ali que tem uma graminha verde. Eu comecei a perceber que talvez o formato da boca dele de cima parece meio malvado e esquisito. Mas talvez fosse um sorriso. E eu acho que fica muito legal isso com personagens de Clash Royale. Que a maioria deles são bem humorados, são divertidos. Mesmo que eles sejam completamente malignos. E eu gosto desse toque divertido e alegre que o jogo tem. Eu queria trazer isso também pra esse personagem, pra essa minha versão do monstro de Elixir. Aí vocês estão vendo que eu tô fazendo mais um ajuste no contorno do personagem. Porque na hora de produzir esse tipo de coisa, é legal ter um esboço. Mas eu quero ali dar uma finalizadinha um pouquinho melhor. Porque eu quero fazer a técnica do dragão branco. E eu preciso de um contorno bem mais estabelecido. Pra eu poder fazer as coisas sem ter que inventar muito na hora. Isso vai ajudar bastante na hora de preservar esse design. Aí eu tô copiando as cores do fundo que eu vi ali naquela imagem promocional de Clash Royale. E eu vou usar toda essa linguagem aí pra tentar trazer esse personagem à vida. Se você quer aprender a fazer essa técnica de pintura digital que eu tô apresentando aqui. A técnica do dragão branco. Que foi inventado por acaso desenhando o Baby Dragon. Inventado não, né? Que foi nomeado aqui pelo público do canal também. Você precisa entender alguns fundamentos de luz e sombra pra começar a fazer isso. Essa é a parte mais importante. Isso é o que dá toda a base pra você conseguir criar a técnica do dragão branco. Isso é o mais importante. Além disso, você precisa conhecer as ferramentas do Photoshop o suficiente. Pra conseguir aplicar as cores por cima de um jeito que funcione. Pra isso, eu tenho o meu curso Introdução à Pintura Digital. Que eu já estou aqui falando todos os vídeos desse mês de agosto. Mas eu lancei faz alguns dias o curso. E tá dando muito certo. Eu queria até agradecer todo mundo que já participou, que já comprou, que já tá estudando lá comigo. São mais de 500 alunos já, pessoal. Eu tô assim, besta de ver o quão bem o curso foi. O quanto que vocês estão gostando do conteúdo. Isso é o que me deixa mais feliz. É não só ver que bastante gente tá comprando o curso. Mas principalmente, quantidade de gente que tá gostando e tá sentindo a evolução. Já com o material que comprou. Isso pra mim é a satisfação inacreditável ver que o conteúdo que eu fiquei meses aí produzindo, tá realmente tendo um efeito. E tá sendo do agrado de vocês. Ainda dá pra aproveitar o cupom de desconto brutal. Que é 40% de desconto pra você começar já a produzir arte digital. O link pra você aproveitar o cupom tá aqui na descrição do vídeo. Clica ali. Gente, uma coisa que eu preciso avisar aqui, porque me perguntam todos os dias é... Guilherme, eu paguei com um boleto, meu curso ainda não veio. O que que aconteceu? A plataforma de ensino que eu peguei chama Udemy. E ela é uma plataforma de fora. Ela não é brasileira. Então, o pagamento por boleto bancário demora um pouquinho mais pra ser reconhecido. Mas fica tranquilo que tá tudo certo. É só guardar um pouquinho mais. Lá no site eles dizem que demora de 3 a 7 dias. O que parece um absurdo. Muito tempo, né? Mas, na verdade, no terceiro dia provavelmente já vai tá tudo certinho. É só um pouquinho mais do que o comum que a gente paga aqui no mercado brasileiro mesmo. Porque tem a conversão dos negócios, a dos dólares. Eu imagino que é por isso que demore mais. Mas se você quer ver exatamente tudo que eu tô fazendo aí. Por que que eu tô criando essa camada? Como que eu tô fazendo isso tudo? Nesse curso você tem a explicação definitiva, passo a passo, de como fazer essa técnica. E outra técnica também de pintura. Eu apresento mais de uma que é o suficiente pra você já começar a criar arte digital. Pessoal, uma coisa que eu tava muito afim de fazer com esse desenho é eu queria transparecer que esse objeto aí, né? A técnica do dragão branco consiste em fazer o objeto parecer uma estátua branca de cera ou de mármore que tá ali naquele ambiente mesmo. E as luzes que estão no personagem serão refletidas do ambiente. Essa luz rebatida era algo que eu queria fazer nesse personagem. Uma coisa que é muito importante do monstro de Elixir também é que eu imagino ele meio gelatinoso, né? De todas as imagens que a gente já viu, ele tem aquele aspecto meio gelocoso. E pra isso funcionar, você vai ter que literalmente colocar o rebatimento lá em cima. Vai ter que ser um pouco mais forte até do que a gente tá acostumado. Inclusive, da fonte de luz vai ter que rolar ali um pouquinho daquele efeito de reflexo parecido com o espelho. Mas talvez não tão fixo assim, né? Não tão definido, mas uma coisa ali que pegue mais a iluminação do ambiente. Então isso tudo são detalhezinhos que eu fui colocando mais pra frente. E temos aí brilhos especulares. Pra esse negócio ficar com aparência gelatinosa, eu vou ter que adicionar outras coisas. A técnica do dragão branco leva você até a base. O resto disso são realmente conceitos de luz e sombra que são mais complicados, que você precisa dedicar ali mais tempo pra aprender. Isso que é o legal de arte, né? Sempre tem a ideia de um processo, mas também o quanto você consegue produzir com aquele processo vai depender de tudo aquilo que você faz fora dele. Todas as suas práticas, os seus desenhos, os seus treinos, os seus estudos. Tudo isso é acumulado, tudo isso vai crescendo dentro de você pra ter um efeito aí. Agora vocês estão vendo esse brilho azulado que eu tô colocando aí nas áreas, né? Nas faces do personagem que estão apontadas pra baixo. Onde aquela luz de rebatimento azul consegue atravessar. Isso é legal porque dá uma espécie de translucidez pra ele também. Eu fiquei até realmente surpreso pra ver como que esse azul dentro dele deu um toque diferente. Uma coisa que eu vi nas outras cartinhas que eu selecionei ali de referências, é que, acho que era um dos goblins ali, tinha essa luz azul esverdeada bem na direita fazendo um recorte muito legal do personagem. Eu falei, eu preciso usar isso daqui. Então eu já posicionei isso mais ou menos no personagem também pra complementar. Lembra isso aqui? Vocês sabem, né? Eu adoro essas luzes de recorte. Então normalmente no desenho meu você vai encontrar alguma coisa assim. Uma coisa que eu tive que fazer, e eu acho que isso é muito legal em qualquer técnica de desenho que você for usar, especialmente na técnica do dragão branco, é que você pode criar uma camada por cima, se livrar daquelas organizações que você criou ali embaixo e pintar por cima de tudo. E isso é muito bom e é muito legal de fazer. Vira quase como um processo tradicional de pintura digital, onde você vai literalmente escolher cores e passar nos lugares, sem muito aquela ideia de um processo de luz e cor separado. Isso é muito bom também, é muito útil. E aí eu queria refazer essas manoplas dele aí, né? Essas pulseiras gigantescas dele. Eu queria refazer com elas mais quadradinhas, como é na referência mesmo, né? Eu fiz ali um pequeno piramidezinhas pra funcionar nesse bracinho dele. Eu tinha feito redondinho antes porque era mais fácil, mas eu vi, não, quer saber? Quadradinho vai ficar mais interessante, vai ter mais cantos, mais faces nesse objeto pra eu conseguir adicionar algumas coisas diferentes. Então eu decidi fazer essa troca e o principal foi que eu gostei demais desse negocinho. O que não podia faltar era também a cartinha. Então eu fiz ali uns blend modes ali, não são blend modes, né? São efeitos de camada pra tentar fazer funcionar isso daí. E eu já montei também a cartinha com a cara do monstro de Elixir, porque afinal de contas precisa ter tudo isso daí. O último efeito que eu fiz foi aquela ideia daquele brilho molhado, aquele reflexo da luz mais gelatinoso que eu tava sentindo falta. Então eu adicionei isso e eu acho que ele ficou com uma aparência bem gelocosa, bem molhada, bem um monstro de Elixir mesmo, feito de líquido, não somente feito de uma meleca. E esse é o nosso monstro de Elixir versão mais verdadeira, uma versão que eu imagino algo talvez assim fosse liberado oficialmente pela Supercell. Quem sabe os caras um dia me chamam pra fazer personagem pra eles. Quem sabe eu mando um portfólio pra lá, né? Bom, vamos ver, né? Mas é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Me digam aí se vocês gostaram deles, se vocês mudariam alguma coisa. Eu adoro saber a opinião de vocês. E quem sabe a gente faz mais cartas e mais coisas. Deixa aí também sugestões pra outras coisas de Clash Royale pra eu desenhar. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou! Tchau, tchau.